Um motociclista, por pouco, por pouco, não perdeu a vida em um acidente na BR-262 em Manhoaçu, olha lá, olha lá, olha, a moto bateu na traseira de um carro de passeio, olha só, com o impacto o piloto foi arremessado, olha lá, vem agora, olha, olha, nossa Deus, foi arremessado, e quase caiu embaixo de um caminhão, olha lá, o caminhão segura lá, olha, volta a imagem, olha, olha, o caminhão vinha no sentido contrário, olha lá, olha, que perigo, Olha que perigo, nossa, que pancada, hein, depois de cair, a vítima tenta se levantar, mas não consegue se equilibrar, mas a pancada é muito grande, né, muito grande, olha, olha lá, não conseguiu levantar, olha lá, o homem teve escoriações no rosto e foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado, né, para o setor de urgência e emergência do hospital César Leite, é, tem que saber, é, o carro parece algo que tudo indica, que está estacionado em um lugar onde é permitido, acredito que sim, né, não, acho que o carro estava até parando, né, estava em movimento, não, já estava parado, que pancada, né, nossa, é,